É no dia a dia que profissionais como a Andra Raquel com 22 anos de polícia civil percebem a diferença da presença de cães farejadores durante as operações policiais Um trabalho que precisa ser minucioso, já que qualquer descuido pode ser aproveitado pelos traficantes Para mim foi relevante em termos de combate à criminalidade, principalmente ao tráfico de drogas O curso é enriquecedor, a ferramenta de trabalho com cães policial é enriquecedor para a gente de segurança como para a sociedade Ela faz parte do grupo de 22 agentes da segurança pública do Maranhão, Tocantins e Pará que participaram do curso de condução de cães para detecção de substâncias Viralizou nas redes sociais um vídeo em que o K9 Vini encontra dentro de uma bolsa duas armas de fogo que seriam transportadas para a Baixada Maranhense Trabalho reconhecido por agentes de fora do estado O Carlos, por exemplo, veio de Santa Catarina atuando em áreas de fronteiras e com criminosos tentando criar estratégias para furar o bloqueio policial Ele sabe bem o quanto é importante ter uma arma ágil para impedir que os entorpecentes entrem no país Eu estou há um ano e meio na polícia e eu já desde o início entrei com a intenção de trabalhar com cães e realizar meu primeiro curso aqui no estado do Maranhão com excelência que foi Foi muito gratificante para mim Outros estados que ainda não tem esse mote tem vindo buscar conhecimento conosco o que para nós é uma honra e para nós ajuda no trabalho de segurança pública estreitando laços com outros estados o que favorece no combate ao crime além fronteira Ao todo foram 60 horas divididas em aulas práticas e teóricas Os profissionais saem daqui prontos para com a ajuda dos animais atuarem com mais agilidade no combate ao tráfico de drogas São animais preparados para localizar armas e localizar drogas Isso otimiza a intervenção policial Você imagina, na barreira da Estiva O serviço feito pelas mãos e olho humano leva um longo tempo fazendo abordagem de veículos e identificação de malas e o que elas contêm Este animal em segundos identifica volumes que contêm drogas ou armas Isso é o primeiro primeiro ?" Aí A